Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha tá bangueando, o Pedro só pronta O que falta, bota o carro já que tem a conta Falando isso Que você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Falta um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como um velho que tá aí Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor É fogo que você pediu pra eu ler É fogo que a rádio sem se ver Como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Falta um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Tá bom, tá bom, tá tão calada Tá bom, tô tão calada Faz tempo que não ouço nada Falta um pouco, sua voz tá tão calada Aí de vez que eu estou pensando Me faz tempo que não ouço nada Como é que tá aí Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Fala alta aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí?